O Petkovic, a preocupação agora é da torcida do River, é um bom momento para o Flamengo, Petkovic, a cobrança, goooool é do Flamengo! Petkovic, Petkovic, o troco do Flamengo, o troco do Flamengo, Petkovic é o nome da fera! Agora todo o lance de ataque do Flamengo, o Tarantini levanta a mão e grita para o zagueiro sair, impedindo a linha de impedimento, vai acabar sendo surpreendido aí a qualquer momento. Olha o Tita, tem a chance, bateu direto, goooool! Tita! Tita! Número 14, 27 e 30 no primeiro tempo, muito esperto Tita número 14! Aí Júnior, deixando com o Zico, partiu para a maçã do lance, o lançamento para Lunes, na boa, saiu da bola, deixou com o Elcinho, volta a chover forte, ele faz linda a jogada de linha de fundo, vai o gol! Gol! Lico! Lico número 11, aos 11 minutos do primeiro tempo, que grande jogada de Wilcinho! Tocou com o Andrade, fez a pinta no primeiro, tocou para Júnior! Boa opção com o Lico, Júnior partiu! Tita, para Júnior, olha o toque, tirou do goleiro! Gol! Júnior! 6 e 50 no segundo tempo, todo o time do River corre para cima do Juiz, este ele não anulou, 2 para o Flamengo, 0 para o River. River, 1 a 0, morando preocupado, aí a barreira, vai Petkovic, bateu, pegou na barreira, voltou para ele, pode caprichar, apontou! Gol! É do Vengão! No capricho, Petkovic! Ele bateu duas vezes, a primeira foi calçada pelo zagueiro, a segunda ele tirou a marcação, tirou a poeira e meteu lá dentro! O Flamengo, o River no marco... Petkovic, agora caiu aqui para a esquerda, hein? Júnior tenta jogar da linha de fundo, faz bom cruzamento, Zico tocou! Gol! Zico! Olha a confusão, olha a confusão, o Ilcinho agrediu a um jogador do River Plate, está sendo afastado agora pelo Juiz. Calma Ricardo, que o Ilcinho, o Bulleri saiu correndo atrás do Zico, que queria rapidamente a saída, o Bulleri saiu correndo atrás do Zico, o Ilcinho entrou na frente do Bulleri, recebeu a trombada do Bulleri e caiu, e aí todo mundo correu. Gol de Zico aos 27 do segundo tempo, 3 para o Flamengo, 1 para o River Plate. Lico no domínio, lentamente deixando com o Zico. Daí para o Ronaldo, o Ilcinho abre bem pela ponta direita e parte com ela. Zico corre para a área, também Adilho, também Ronaldo. O Ilcinho no cruzamento, Adilho domina, gira, bate bonito, pegou a poeira e dura, salvou o gol. Lico, tenta recuperar para o Flamengo, Adilho, controlado aqui com a Shea, vai bem a linha de fundo. Um momento, fez a finta, ainda Adilho, bateu, gol! Ronaldo, em cima da linha, depois da grande jogada de Adilho. Adilho, salvou na linha de fundo, driblou, todo mundo driblou o goleiro. Tocou para o gol, Ronaldo pegou, em cima da linha e saiu comemorando. Pedindo Adilson, Petkovic, olha o Adilson, vai chegando, a batida, formando. Gol! É do Flamengo! É Dilson, é Dilson, é Dilson, é o nome da fé. Vai embora o Flamengo, tem que aproveitar o Flamengo, vem a batida. Gol! É do Flamengo! Juan, 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 é o nome da fera! Aproveitou o contra-ataque, o banco do Flamengo entrou em campo, e o Epifânio Gonzalez deu cartão amarelo para todo mundo. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Flamengo de novo na frente. Juan! Vamos ao passo a passo, اسparam-os. Quota-ataque, o Flamengo, vem a batida, como se você não vai adivinar minha mão. Obrigado.